Procurando fabricante de conjuntos de verão no melhor preço do braço, fica comigo nesse vídeo, porque este fabricante é direto do Complexo Family. Já começo mostrando as nossas opções em conjuntinhos. Manga princesa com babadinho, temos macaquinho, temos conjuntinhos de short saia e esta cartela de cores incrível. Tecido, linho com toque de elastano e algodão. Temos tanto no liso, que nem esse conjuntinho, manga flare, como também no risca de giz, como este macaquinho e todas essas opções com abertura na lateral. Tamanhos MG e a nossa modelo lá, ela está mostrando esta modelagem babadinho. Ela está usando um M, top crop de amarração atrás e os shorts com elástico. Caimento perfeito, acabamento de primeira. Descida do Caldeirão Family, entrada pela rua Rodrigues dos Santos, número 90, não tem erro. Seguiu em frente, vocês logo vão localizar Zizari Modas, fabricante de modinha com preço competitivo. Atacado e varejo, risca de giz, R$ 55,00, tecido liso por R$ 50,00, o G modelando até uma numeração 4244. Eu amei essas peças e se você gostou, já curta, marque uma amiga. Esse fabricante merece a sua visita, principalmente para você que quer começar a empreender. Vem que é sucesso, tá na moda, tá no braço.